Eu amo essa pergunta. Olha só, aos 43 anos, quando eu decidi que eu ia mudar minha vida, eu não tinha nem salário mínimo. Gente, vocês estão olhando pra coisas externas. Dinheiro, cuidado! Dinheiro é uma energia. Cuidado como é o olhar que crenças que você tem com salário mínimo. O que que você pode mudar? Então, quando essa pergunta me parece que a pessoa desenha muito o cenário atual que ela está. Ok, o que que você quer mudar disso? Qual é o salário que você quer ganhar? Se esse mínimo você não está satisfeita. E o que que você precisa fazer pra conquistar isso? Porque, olha, quando você parar de olhar pra fora e olhar dentro de você, você vai entender que onde você quer chegar é um salário X. Porque o que é hoje é mínimo. Ah, então, até onde eu quero chegar é um salário 10 vezes o salário mínimo. Top! Ó, acabou de descobrir onde você quer chegar. E aí, onde eu quero chegar agora, eu descubro como eu faço pra ter, mudar essa minha realidade que eu tô hoje.